Esse É O Motivo É A Causa De Me Ausentar Deixei Minha Casa E Filho Inocente Até Meus Parentes Tive Que Deixar Tornei-me Um Homem Sem Rumo Na Vida Pagando No Mundo Pra Lá E Pra Cá Um Homem Sem Rumo É O Que Sou Agora Sem Mulher E Filhos Vivo A Sofrer Vou Perambulando Já No Fim Da Vida Sem Você Querida Prefiro Morrer Hoje Transformei Num Pobre Coitado Sem Ter Um Amigo Com Quem Conversar Nas Ruas Dos Bairros Eu Vivo Bacando E Só Esperando O Meu Fim Chegar Foi Você Mulher A Grande Culpada De Eu Ir Embora E Meu Filho Deixar Esse Inocente Não Tem Culpa Alguma E Por Sua Causa E Por Sua Causa Ele Vai Pagar Um Homem Sem Rumo É O Que Sou Agora Sem Mulher E Filhos Vivo A Sofrer Vou Perambulando Já No Fim Da Vida Sem Você Querida Prefiro Morrer Sem Mulher E Show Beijo Sub Sário Em Passas De Aagi Tho A Liçaz En atual